Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não machucar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não se machucar Bota nela Bota nela Bota nela Bota ela de quarto Empurra tudinho nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota ela de quarto Empurra tudinho nela Bota nela Bota ela de quarto Empurra tudinho nela Bota nela Bota ela de quarto Empurra tudinho nela Bota ela, bota ela de quatro, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota ela de quatro, empurra tudinho nela Empurra tudinho nela, empurra tudinho nela Porra, tá maluco mano, aí? Hoje tem promoção com o DJ Levinho Você tá em 199 E vem pra cá que tá barato demais Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não machucar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não te machucar Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota ela de quatro, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota ela de quatro, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota ela de quatro, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela , bota nela Bota nela de quatro, empurra tudinho nela Porra, tá maluco, mano, aí Hoje tem promoção com o DJ Levin O Setai, um nove nove Vem pra cá que tá barato demais Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado